E o primeiro-ministro português, Pedro Passos Coelho, também anunciou novas medidas econômicas para enfrentar a crise que vive o país. Passos explicou ao parlamento que o estado das contas públicas obriga a fazer mais ajustes e sacrifícios. O premier disse que o déficit não diminuiu até a meta prevista de 5,9% e ficou em 7,7%. A medida anunciada pelo governo obriga os portugueses a pagarem um imposto de renda adicional. Obrigado.